Bem-vindos ao canal Caminhos para Prosperar, Riqueza e Abundância Salmos para a riqueza Dinheiro inesperado chegará à sua conta bancária em 24 horas. Após realizar esta oração, prepare-se para experimentar uma revolução em sua vida financeira com os poderosos Salmos para a riqueza. Você está pronto para receber uma onda de prosperidade e abundância? Então, junte-se a nós nesta jornada de fé e manifestação, onde vamos compartilhar uma oração divinamente inspirada, que promete atrair dinheiro inesperado para sua conta bancária em apenas 24 horas. Neste vídeo, mergulharemos nas profundezas dos Salmos Sagrados, explorando sua sabedoria ancestral e poder transformador. Descubra como a combinação certa de palavras e intenções pode desbloquear os tesouros ocultos do Universo e abrir as comportas da riqueza em sua vida. Se você está cansado de lutar financeiramente e deseja dar um salto em direção à prosperidade, então este vídeo é para você. Junte-se a nós, enquanto nos conectamos com a fonte infinita de abundância. E declaramos ousadamente, a chegada do dinheiro inesperado em sua vida. Não perca mais tempo esperando pela sorte. Ore agora com muita fé, e comece a sua jornada rumo à verdadeira prosperidade e liberdade financeira. Lembre-se, o poder está em suas mãos, para transformar sua realidade. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo, e compartilhe com amigos e familiares que também buscam transformar suas vidas. Decrete sua fé nos comentários. Dinheiro inesperado, chegará à sua conta bancária em 24 horas, após esta oração. Os salmos para a riqueza, manifestam abundância em minha vida. Amém. Prepare-se para testemunhar milagres acontecendo em sua vida, enquanto você realiza esta poderosa oração. A riqueza espera por você, é hora de reivindicá-la. Ó amado Senhor, Criador dos céus e da terra, Ouve-nos neste momento de súplica, e gratidão. Sabemos que és o provedor, de todas as coisas boas, e confiamos em tua infinita misericórdia, e generosidade. Hoje, reunimos-nos diante de ti, humildes e cheios de fé, para pedir a tua bênção especial, sobre as nossas vidas financeiras. Reconhecemos, Senhor, que és o dono de toda riqueza e prosperidade, e depositamos em ti, a nossa confiança. Neste momento, invocamos a tua promessa de provisão abundante, conforme está escrito na tua palavra sagrada. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Mateus, capítulo 7, versículo 7 Assim, confiantes na tua fidelidade, ousamos pedir a tua intervenção divina, em nossas vidas financeiras. Senhor, sabes das nossas necessidades, e anseios. Conheces cada detalhe das nossas vidas, inclusive as preocupações que nos afligem nesta hora. Por isso, depositamos diante de ti os nossos pedidos específicos. Confiantes de que tu os ouvirás, e responderás, de acordo com a tua vontade soberana. Pedimos, em especial, que envie sobre nós, uma bênção financeira inesperada. Que chegue até as nossas contas bancárias, em apenas 24 horas. Que este dinheiro, seja um sinal tangível do teu cuidado amoroso por nós. E que possamos usá-lo, não apenas para suprir as nossas necessidades. Mas também para abençoar aqueles, que estão ao nosso redor. Senhor, sabemos que não merecemos nada além da tua graça. E por isso recebemos esta bênção, com humildade, e gratidão. Prometemos usá-la com sabedoria, e generosidade. Reconhecendo sempre, a tua mão bondosa por trás de toda a nossa prosperidade. Que esta oração chegue até ti, como um suave perfume. E que a tua resposta venha rápida, e abundantemente sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos. Salmo 57 Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Porque a minha alma confia em ti. E a sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim, tudo executa. Ele enviará desde os céus. E me salvará do desprezo, daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia, e a sua verdade. A minha alma está entre leões. E eu estou entre aqueles que estão abrasados. Filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas. E a sua língua espada afiada. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus. Seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos. A minha alma está abatida. Cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram no meio dela. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei, e darei louvores. Desperta, glória minha. Despertai, saltério e arpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te, ei, Senhor, entre os povos. Eu te cantarei entre as nações. Pois a tua misericórdia é grande até aos céus. E a tua verdade até às nuvens. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus. E seja a tua glória sobre toda a terra. Salmo 92 Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade, e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério. Sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva. E quando florescerem, todos os que praticam a iniquidade. É que serão destruídos perpetuamente. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo, sobre os meus inimigos. E os meus ouvidos ouvirão o meu desejo, acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Salmo 128 Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás, e tirá bem. A tua mulher será como a videira frutífera, aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira, a roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado, o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. E tu verás o bem de Jerusalém, em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que treina minhas mãos para a prosperidade, e meus dedos para a abundância financeira. Ele é minha misericórdia, e meu refúgio, meu provedor, e minha fortaleza. Meu Deus em quem confio, que me guia rumo à riqueza. Ó Senhor, o que é o homem, para que o consideres? O que é um ser humano, para que nele penses? No entanto, em tua graça, te inclinas para ele. E lhe ofereces bênçãos de prosperidade. Homens são como um sopro. Seus dias são como uma sombra que passa. Mas tu, Senhor, és eterno. E tua provisão dura para sempre. Incline, ó Senhor, os teus céus e desça. Toca as montanhas, para que fomeguem. Faça brilhar a tua face sobre nós. E envie-nos tua riqueza inesperada. Estende tua mão dos altos céus. Resgata-me, e me liberta das dívidas. Da escassez, e da aflição financeira. Livra-me da opressão dos credores. E da ganância dos exploradores. Que teu dinheiro inesperado. Venha sobre mim, em apenas 24 horas. Que meus celeiros transbordem de bens. E minhas contas bancárias, se encham de abundância. Que tua bênção financeira, seja como chuva sobre a terra seca. E tua provisão como um rio que nunca seca. Bendito seja o Senhor, que dá a riqueza. Que enriquece, e não acrescenta dor. Louvado seja o nome do Senhor. Que responde às nossas orações, com sua providência. Por meio dos salmos para a riqueza. Eu manifesto com confiança, e fé inabalável. Dinheiro inesperado, chegará à minha conta bancária. Em 24 horas, após realizar esta oração. Eu sou um imã, para a abundância divina. Estou pronto para receber, as bênçãos financeiras, que o universo tem reservado para mim. Eu atraio, dinheiro inesperado como um imã, para a minha conta bancária. Minha mente está aberta, para receber a abundância financeira, que o universo tem reservado para mim. Eu libero, qualquer resistência, que possa estar bloqueando, a chegada do dinheiro inesperado, em minha vida. Cada oração que faço, é um pedido direto ao universo. Para manifestar prosperidade, em minha vida. Estou alinhado, com a energia da riqueza, e da prosperidade. E isso se reflete, em minha conta bancária. Confio plenamente, no processo divino. Que trará dinheiro inesperado, para a minha vida, em 24 horas. Estou preparado, para receber, e administrar com sabedoria, a bênção financeira que está a caminho. O dinheiro inesperado, é uma manifestação natural, da minha conexão, com a fonte infinita de abundância. Minha fé, na providência divina, é inabalável. E isso atrai oportunidades financeiras para mim. Acredito profundamente, que mereço receber dinheiro inesperado, em minha vida. E isso se torna realidade. Meu coração, está cheio de gratidão antecipada. Pela chegada do dinheiro inesperado, em minha conta bancária. Cada palavra desta oração, é como uma semente plantada. Pronta para florescer, em forma de prosperidade. O universo, conspira a meu favor. Trazendo-me exatamente o que preciso, no momento certo. Eu confio, no fluxo natural da vida. E sei que o dinheiro inesperado, está a caminho. Estou aberto, e receptivo, a todas as formas pelas quais, a riqueza pode se manifestar em minha vida. Acredito firmemente, que a oração tem o poder de transformar, minha realidade financeira, em 24 horas. Cada palavra pronunciada nesta oração, é uma declaração de minha fé, na abundância divina. Minha mente está alinhada, com a prosperidade, e isso se reflete em todas as áreas, da minha vida. Estou totalmente seguro, de que o universo está trabalhando a meu favor. Trazendo-me o dinheiro inesperado, que tanto desejo. A riqueza, está fluindo em minha direção, neste exato momento. Preparando-se para preencher, minha conta bancária. Sou um imã, para oportunidades financeiras lucrativas. E o dinheiro inesperado, é apenas o começo. Meu coração, está cheio de expectativa positiva, pela chegada do dinheiro inesperado, em minha vida. Cada vez que repito esta oração, reforço minha conexão, com a fonte infinita de abundância. A energia da gratidão que emano, atrai ainda mais riqueza para minha vida. Incluindo o dinheiro inesperado. Estou em sintonia, com o ritmo do universo. Permitindo que a prosperidade, flua livremente para minha vida. Acredito firmemente, que mereço receber dinheiro inesperado, em minha vida. Como uma demonstração do amor divino. Minha fé na providência divina, é como uma luz brilhante. Que ilumina o caminho, para minha prosperidade financeira. Estou disposto a receber, a bênção do dinheiro inesperado, em minha vida. Com os braços abertos, e o coração grato. Cada vez que visualizo, o dinheiro inesperado, chegando a minha conta bancária. Fortaleço sua manifestação, em minha realidade. Agradeço ao universo antecipadamente, pela generosidade que está prestes a se manifestar, em minha vida. Sob a forma de dinheiro inesperado. Ó Deus misericordioso, e generoso. Receba nossos decretos, e nossas palavras de fé, como uma doce melodia aos teus ouvidos. Sabemos, Senhor, que estiveste conosco, durante toda esta jornada de oração. Guiando-nos com tua luz divina, e sustentando-nos com tua graça incomparável. Ao proclamar nossos decretos, e afirmar nossa confiança na tua provisão. Sentimos tua presença poderosa, envolvendo-nos como um manto protetor. Sabemos, que cada palavra pronunciada, foi ouvida nos corredores celestiais. E cada intenção foi registrada, em teu livro de bênçãos. Agora, Senhor, ao encerrar esta poderosa oração persuasiva. Depositamos em tuas mãos, todas as nossas esperanças e expectativas. Confiamos em tua sabedoria soberana, para trazer à fruição cada promessa que fizemos. Que a tua vontade seja feita em nossas vidas, assim como é feita nos céus. Que cada passo que damos, em direção à nossa prosperidade, seja guiado por tua mão amorosa, e protetora. Que a fé que professamos hoje, se torne nossa realidade amanhã, enchendo nossos corações de gratidão, e louvor. Agradecemos-te, ó Deus, por ouvir nossas súplicas, e responder às nossas orações, de uma forma que só tu és capaz. Que o poder desta oração, ressoe em nossos corações, e mentes. Fortalecendo nossa fé, e renovando nossa esperança em ti. Neste momento, invocamos a tua promessa de provisão abundante, conforme está escrito na tua palavra sagrada. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Mateus, capítulo 7, versículo 7. Assim, confiantes na tua fidelidade, ousamos pedir a tua intervenção divina, em nossas vidas financeiras. Senhor, sabes das nossas necessidades, e anseios. Conheces cada detalhe das nossas vidas, inclusive as preocupações que nos afligem nesta hora. Por isso, depositamos diante de ti os nossos pedidos específicos. Confiantes de que tu os ouvirás, e responderás, de acordo com a tua vontade soberana. Pedimos, em especial, que envie sobre nós, uma bênção financeira inesperada. Que chegue até as nossas contas bancárias, em apenas 24 horas. Que este dinheiro, seja um sinal tangível do teu cuidado amoroso por nós. E que possamos usá-lo, não apenas para suprir as nossas necessidades. Mas também para abençoar aqueles, que estão ao nosso redor. Senhor, sabemos que não merecemos nada além da tua graça. E por isso recebemos esta bênção, com humildade, e gratidão. Prometemos usá-la com sabedoria, e generosidade. Reconhecendo sempre, a tua mão bondosa por trás de toda a nossa prosperidade. Que esta oração chegue até ti, como um suave perfume. E que a tua resposta venha rápida, e abundantemente sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos. Salmo 57 Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Porque a minha alma confia em ti. E a sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim, tudo executa. Ele enviará desde os céus. E me salvará do desprezo, daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia, e a sua verdade. A minha alma está entre leões. E eu estou entre aqueles que estão abrasados. Filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas. E a sua língua espada afiada. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus. Seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos. A minha alma está abatida. Cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram no meio dela. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei, e darei louvores. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te, ei, Senhor, entre os povos. Eu te cantarei entre as nações. Pois a tua misericórdia é grande até aos céus. E a tua verdade até às nuvens. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus. E seja a tua glória sobre toda a terra. Salmo 92 Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade, e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério. Sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva. E quando florescerem, todos os que praticam a iniquidade. É que serão destruídos perpetuamente. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo. Sobre os meus inimigos. E os meus ouvidos ouvirão o meu desejo. Acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira. Crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Salmo 128 Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera, aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado, o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. E tu verás o bem de Jerusalém, em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que treina minhas mãos para a prosperidade, e meus dedos para a abundância financeira. Ele é minha misericórdia, e meu refúgio, meu provedor, e minha fortaleza. Meu Deus em quem confio, que me guia rumo à riqueza. Ó Senhor, o que é o homem, para que o consideres? O que é um ser humano, para que nele penses? No entanto, em tua graça, te inclinas para ele. E lhe ofereces bênçãos de prosperidade. Homens são como um sopro. Seus dias são como uma sombra que passa. Mas tu, Senhor, és eterno. E tua provisão dura para sempre. Incline, ó Senhor, os teus céus e desça. Toca as montanhas, para que fomeguem. Faça brilhar a tua face sobre nós. E envie-nos tua riqueza inesperada. Estende tua mão dos altos céus. Resgata-me, e me liberta das dívidas. Da escassez, e da aflição financeira. Livra-me da opressão dos credores. E da ganância dos exploradores. Que teu dinheiro inesperado. Venha sobre mim, em apenas 24 horas. Que meus celeiros transbordem de bens. E minhas contas bancárias, se encham de abundância. Que tua bênção financeira, seja como chuva sobre a terra seca. E tua provisão, como um rio que nunca seca. Bendito seja o Senhor, que dá a riqueza. Que enriquece, e não acrescenta dor. Louvado seja o nome do Senhor. Que responde às nossas orações, com sua providência. Por meio dos salmos para riqueza. Eu manifesto com confiança, e fé inabalável. Dinheiro inesperado, chegará à minha conta bancária. Em 24 horas, após realizar esta oração. Eu sou um imã, para a abundância divina. Estou pronto para receber, as bênçãos financeiras, que o universo tem reservado para mim. Eu atraio, dinheiro inesperado como um imã. Para a minha conta bancária. Minha mente está aberta, para receber a abundância financeira. Que o universo tem reservado para mim. Eu libero, qualquer resistência. Que possa estar bloqueando, a chegada do dinheiro inesperado, em minha vida. Cada oração que faço, é um pedido direto ao universo. Para manifestar prosperidade, em minha vida. Estou alinhado, com a energia da riqueza, e da prosperidade. E isso se reflete, em minha conta bancária. Confio plenamente, no processo divino. Que trará dinheiro inesperado, para a minha vida, em 24 horas. Estou preparado, para receber, e administrar com sabedoria. A bênção financeira, que está a caminho. O dinheiro inesperado, é uma manifestação natural. Da minha conexão, com a fonte infinita de abundância. Minha fé na providência divina, é inabalável. E isso atrai oportunidades financeiras para mim. Acredito profundamente, que mereço receber dinheiro inesperado, em minha vida. E isso se torna realidade. Meu coração, está cheio de gratidão antecipada. Pela chegada do dinheiro inesperado, em minha conta bancária. Cada palavra desta oração, é como uma semente plantada. Pronta para florescer, em forma de prosperidade. O universo, conspira a meu favor. Trazendo-me exatamente o que preciso, no momento certo. Eu confio, no fluxo natural da vida. E sei que o dinheiro inesperado, está a caminho. Estou aberto, e receptivo. A todas as formas, pelas quais, a riqueza pode se manifestar em minha vida. Acredito firmemente, que a oração tem o poder de transformar. Minha realidade financeira, em 24 horas. Cada palavra pronunciada nesta oração, é uma declaração de minha fé, na abundância divina. Minha mente está alinhada, com a prosperidade, e isso se reflete em todas as áreas, da minha vida. Estou totalmente seguro, de que o universo está trabalhando a meu favor. Trazendo-me o dinheiro inesperado, que tanto desejo. A riqueza, está fluindo em minha direção, neste exato momento. Preparando-se para preencher, minha conta bancária. Sou um imã, para oportunidades financeiras lucrativas. E o dinheiro inesperado, é apenas o começo. Meu coração, está cheio de expectativa positiva. Pela chegada do dinheiro inesperado, em minha vida. Cada vez que repito esta oração, reforço minha conexão, com a fonte infinita de abundância. A energia da gratidão que emano, atrai ainda mais riqueza para minha vida. Incluindo o dinheiro inesperado. Estou em sintonia, com o ritmo do universo. Permitindo que a prosperidade, flua livremente para minha vida. Acredito firmemente, que mereço receber dinheiro inesperado, em minha vida. Como uma demonstração do amor divino. Minha fé na providência divina, é como uma luz brilhante. Estou disposto a receber, a benção do dinheiro inesperado, em minha vida. Com os braços abertos, e o coração grato. Cada vez que visualizo, o dinheiro inesperado, chegando à minha conta bancária. Fortaleço sua manifestação, em minha realidade. Agradeço ao universo antecipadamente, pela generosidade que está prestes a se manifestar, em minha vida. Sob a forma de dinheiro inesperado. Ó Deus misericordioso, e generoso. Receba nossos decretos, e nossas palavras de fé, como uma doce melodia aos teus ouvidos. Sabemos Senhor, que estiveste conosco, durante toda esta jornada de oração. Guiando-nos com tua luz divina, e sustentando-nos com tua graça incomparável. Ao proclamar nossos decretos, e afirmar nossa confiança na tua provisão. Sentimos tua presença poderosa, envolvendo-nos como um manto protetor. Sabemos, que cada palavra pronunciada, foi ouvida nos corredores celestiais. E cada intenção foi registrada, em teu livro de bênçãos. Agora Senhor, ao encerrar esta poderosa oração persuasiva. Depositamos em tuas mãos, todas as nossas esperanças e expectativas. Confiamos em tua sabedoria soberana, para trazer à fruição cada promessa que fizemos. Que a tua vontade seja feita em nossas vidas, assim como é feita nos céus. Que cada passo que damos, em direção à nossa prosperidade, seja guiado por tua mão amorosa, e protetora. Que a fé que professamos hoje, se torne nossa realidade amanhã, enchendo nossos corações de gratidão, e louvor. Agradecemos-te, ó Deus, por ouvir nossas súplicas, e responder às nossas orações, de uma forma que só tu és capaz. Que o poder desta oração, ressoe em nossos corações, e mentes. Fortalecendo nossa fé, e renovando nossa esperança em ti. Ó amado Senhor. Criador dos céus, e da terra. Ouve-nos neste momento de súplica, e gratidão. Sabemos que és o provedor, de todas as coisas boas, e confiamos em tua infinita misericórdia, e generosidade. Hoje, reunimo-nos diante de ti, humildes e cheios de fé. Para pedir a tua bênção especial, sobre as nossas vidas financeiras. Reconhecemos, Senhor. Que és o dono de toda riqueza e prosperidade, e depositamos em ti, a nossa confiança. Neste momento, invocamos a tua promessa de provisão abundante, conforme está escrito na tua palavra sagrada. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Mateus, capítulo 7, versículo 7. Assim, confiantes na tua fidelidade, ousamos pedir a tua intervenção divina, em nossas vidas financeiras. Senhor, sabes das nossas necessidades, e anseios. Conheces cada detalhe das nossas vidas, inclusive as preocupações que nos afligem nesta hora. Por isso, depositamos diante de ti os nossos pedidos específicos. Confiantes de que tu os ouvirás, e responderás, de acordo com a tua vontade soberana. Pedimos, em especial, que envie sobre nós, uma bênção financeira inesperada. Que chegue até as nossas contas bancárias, em apenas 24 horas. Que este dinheiro, seja um sinal tangível do teu cuidado amoroso por nós. E que possamos usá-lo, não apenas para suprir as nossas necessidades. Mas também para abençoar aqueles, que estão ao nosso redor. Senhor, sabemos que não merecemos nada além da tua graça. E por isso recebemos esta bênção, com humildade, e gratidão. Prometemos usá-la com sabedoria, e generosidade. Reconhecendo sempre, a tua mão bondosa por trás de toda a nossa prosperidade. Que esta oração chegue até ti, como um suave perfume. E que a tua resposta venha rápida, e abundantemente sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos. Salmo 57 Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Porque a minha alma confia em ti. E a sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim, tudo executa. Ele enviará desde os céus. E me salvará do desprezo, daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia, e a sua verdade. A minha alma está entre leões. E eu estou entre aqueles que estão abrasados. Filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas. E a sua língua espada afiada. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus. Seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos. A minha alma está abatida. Cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram no meio dela. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei, e darei louvores. Desperta, glória minha. Despertai, saltério e arpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te, ei, Senhor, entre os povos. Eu te cantarei entre as nações. Pois a tua misericórdia é grande até aos céus. E a tua verdade até às nuvens. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus. E seja a tua glória sobre toda a terra. Salmo 92 Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade, e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério. Sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva. E quando florescerem, todos os que praticam a iniquidade. É que serão destruídos perpetuamente. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo, sobre os meus inimigos. E os meus ouvidos ouvirão o meu desejo, acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Salmo 128 Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás, e tirá bem. A tua mulher será como a videira frutífera, aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado, o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. E tu verás o bem de Jerusalém, em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Bendito seja o Senhor, minha rocha. Que treina minhas mãos para a prosperidade. E meus dedos para a abundância financeira. Ele é minha misericórdia, e meu refúgio. Meu provedor, e minha fortaleza. Meu Deus em quem confio, que me guia rumo à riqueza. Ó Senhor, o que é o homem? Para que o consideres? O que é um ser humano? Para que nele penses? No entanto, em tua graça, te inclinas para ele. E lhe ofereces bênçãos de prosperidade. Homens são como um sopro. Seus dias são como uma sombra que passa. Mas tu, Senhor, és eterno. E tua provisão dura para sempre. Incline, ó Senhor, os teus céus e desça. Toca as montanhas, para que fomeguem. Faça brilhar a tua face sobre nós. E envie-nos tua riqueza inesperada. Estende tua mão dos altos céus. Resgata-me, e me liberta das dívidas. Da escassez, e da aflição financeira. Livra-me da opressão dos credores. E da ganância dos exploradores. Que teu dinheiro inesperado. Venha sobre mim, em apenas vinte e quatro horas. Que meus celeiros transbordem de bens. E minhas contas bancárias, se encham de abundância. Que tua bênção financeira, seja como chuva sobre a terra seca. E tua provisão como um rio que nunca seca. Bendito seja o Senhor, que dá a riqueza. Que enriquece, e não acrescenta dor. Louvado seja o nome do Senhor. Que responde às nossas orações, com sua providência. Por meio dos salmos para a riqueza. Eu manifesto com confiança, e fé inabalável. Dinheiro inesperado, chegará à minha conta bancária. Em vinte e quatro horas, após realizar esta oração. Eu sou um imã, para a abundância divina. Estou pronto para receber, as bênçãos financeiras, que o universo tem reservado para mim. Eu atraio, dinheiro inesperado como um imã. Para a minha conta bancária. Minha mente está aberta, para receber a abundância financeira, que o universo tem reservado para mim. Eu libero, qualquer resistência, que possa estar bloqueando, a chegada do dinheiro inesperado, em minha vida. Cada oração que faço, é um pedido direto ao universo. Para manifestar prosperidade, em minha vida. Estou alinhado, com a energia da riqueza, e da prosperidade. E isso se reflete em minha conta bancária. Confio plenamente, no processo divino. Que trará dinheiro inesperado, para a minha vida, em vinte e quatro horas. Estou preparado, para receber, e administrar com sabedoria. A bênção financeira que está a caminho. O dinheiro inesperado, é uma manifestação natural. Da minha conexão, com a fonte infinita de abundância. Minha fé na providência divina, é inabalável. E isso atrai oportunidades financeiras para mim. Acredito profundamente, que mereço receber dinheiro inesperado, em minha vida. E isso se torna realidade. Meu coração, está cheio de gratidão antecipada. Pela chegada do dinheiro inesperado, em minha conta bancária. Cada palavra desta oração, é como uma semente plantada. Pronta para florescer, em forma de prosperidade. O universo, conspira a meu favor. Trazendo-me exatamente o que preciso, no momento certo. Eu confio, no fluxo natural da vida. E sei que o dinheiro inesperado, está a caminho. Estou aberto, e receptivo. A todas as formas, pelas quais, a riqueza pode se manifestar em minha vida. Acredito firmemente, que a oração, tem o poder de transformar. Minha realidade financeira, em 24 horas. Cada palavra pronunciada nesta oração, é uma declaração de minha fé, na abundância divina. Minha mente está alinhada, com a prosperidade, e isso se reflete em todas as áreas, da minha vida. Inclusive na minha conta bancária. Estou totalmente seguro, de que o universo está trabalhando a meu favor. Trazendo-me o dinheiro inesperado, que tanto desejo. A riqueza, está fluindo em minha direção, neste exato momento. Preparando-se para preencher, minha conta bancária. Sou um imã, para oportunidades financeiras lucrativas. E o dinheiro inesperado, é apenas o começo. Meu coração, está cheio de expectativa positiva, pela chegada do dinheiro inesperado, em minha vida. Cada vez que repito esta oração, reforço minha conexão, com a fonte infinita de abundância. A energia da gratidão que emano, atrai ainda mais riqueza para minha vida. Incluindo o dinheiro inesperado. Estou em sintonia, com o ritmo do universo. Permitindo que a prosperidade, flua livremente para minha vida. Acredito firmemente, que mereço receber dinheiro inesperado, em minha vida. Como uma demonstração do amor divino. Minha fé na providência divina, é como uma luz brilhante. Que ilumina o caminho, para minha prosperidade financeira. Estou disposto a receber, a bênção do dinheiro inesperado, em minha vida. Com os braços abertos, e o coração grato. Cada vez que visualizo, o dinheiro inesperado, chegando à minha conta bancária. Fortaleço sua manifestação, em minha realidade. Agradeço ao universo antecipadamente, pela generosidade que está prestes a se manifestar, em minha vida. Sob a forma de dinheiro inesperado. Ó Deus misericordioso, e generoso. Receba nossos decretos, e nossas palavras de fé, como uma doce melodia aos teus ouvidos. Sabemos Senhor, que estiveste conosco, durante toda esta jornada de oração. Guiando-nos com tua luz divina, e sustentando-nos com tua graça incomparável. Ao proclamar nossos decretos, e afirmar nossa confiança na tua provisão. Sentimos tua presença poderosa, envolvendo-nos como um manto protetor. Sabemos, que cada palavra pronunciada, foi ouvida nos corredores celestiais. E cada intenção foi registrada, em teu livro de bênçãos. Agora Senhor, ao encerrar esta poderosa oração persuasiva. Depositamos em tuas mãos, todas as nossas esperanças e expectativas. Confiamos em tua sabedoria soberana, para trazer à fruição cada promessa que fizemos. Que a tua vontade seja feita em nossas vidas, assim como é feita nos céus. Que cada passo que damos, em direção à nossa prosperidade, seja guiado por tua mão amorosa, e protetora. Que a fé que professamos hoje, se torne nossa realidade amanhã, enchendo nossos corações de gratidão, e louvor. Agradecemos-te, ó Deus, por ouvir nossas súplicas, e responder às nossas orações, de uma forma que só tu és capaz. Que o poder desta oração, ressoe em nossos corações, e mentes. Fortalecendo nossa fé, e renovando nossa esperança em ti. Ó amado Senhor. Criador dos céus, e da terra. Ouve-nos neste momento de súplica, e gratidão. Sabemos que és o provedor, de todas as coisas boas, e confiamos em tua infinita misericórdia, e generosidade. Hoje, reunimo-nos diante de ti, humildes e cheios de fé. Para pedir a tua bênção especial, sobre as nossas vidas financeiras. Reconhecemos, Senhor. Reconhecemos, Senhor. Capítulo 7, versículo 7. Assim, confiantes na tua fidelidade, ousamos pedir a tua intervenção divina, em nossas vidas financeiras. Senhor, sabes das nossas necessidades, conheces cada detalhe das nossas vidas, inclusive as preocupações que nos afligem nesta hora. Por isso, depositamos diante de ti, os nossos pedidos específicos, confiantes de que tu os ouvirás, e responderás, de acordo com a tua vontade soberana. Pedimos, em especial, que envie sobre nós, uma bênção financeira inesperada. Que chegue até as nossas contas bancárias, em apenas 24 horas. Que este dinheiro, seja um sinal tangível do teu cuidado amoroso por nós. E que possamos usá-lo, não apenas para suprir as nossas necessidades. Mas também para abençoar aqueles, que estão ao nosso redor. Senhor, sabemos que não merecemos nada além da tua graça. E por isso recebemos esta bênção, com humildade, e gratidão. Prometemos usá-la com sabedoria, e generosidade. Reconhecendo sempre, a tua mão bondosa por trás de toda a nossa prosperidade. Que esta oração chegue até ti, como um suave perfume. E que a tua resposta venha rápida, e abundantemente sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos. Salmo 57 Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Porque a minha alma confia em ti. E a sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim, tudo executa. Ele enviará desde os céus. E me salvará do desprezo, daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia, e a sua verdade. A minha alma está entre leões. E eu estou entre aqueles que estão abrasados. Filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas. E a sua língua espada afiada. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus. Seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos. A minha alma está abatida. Cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram no meio dela. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei, e darei louvores. Desperta, glória minha. Despertai, saltério e arpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te, ei, Senhor, entre os povos. Eu te cantarei entre as nações. Pois a tua misericórdia é grande até aos céus. E a tua verdade até às nuvens. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus. E seja a tua glória sobre toda a terra. Salmo 92 Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade, e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério. Sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva. E quando florescerem, todos os que praticam a iniquidade. É que serão destruídos perpetuamente. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo, sobre os meus inimigos. E os meus ouvidos ouvirão o meu desejo, acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Salmo 128 Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás, e tirá bem. A tua mulher será como a videira frutífera, aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado, o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. E tu verás o bem de Jerusalém, em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que treina minhas mãos para a prosperidade. E meus dedos para a abundância financeira. Ele é minha misericórdia, e meu refúgio. Meu provedor, e minha fortaleza. Meu Deus em quem confio, que me guia rumo à riqueza. Ó Senhor, o que é o homem, para que o consideres? O que é um ser humano, para que nele penses? No entanto, em tua graça, te inclinas para ele. E lhe ofereces bênçãos de prosperidade. Homens são como um sopro. Seus dias são como uma sombra que passa. Mas tu, Senhor, és eterno. E tua provisão dura para sempre. Incline, ó Senhor, os teus céus e desça. Toca as montanhas, para que fomeguem. Faça brilhar a tua face sobre nós. E envie-nos tua riqueza inesperada. Estende tua mão dos altos céus. Resgata-me, e me liberta das dívidas. Da escassez, e da aflição financeira. Livra-me da opressão dos credores. E da ganância dos exploradores. Que teu dinheiro inesperado. Venha sobre mim, em apenas 24 horas. Que meus celeiros transbordem de bens. E minhas contas bancárias, se encham de abundância. Que tua bênção financeira, seja como chuva sobre a terra seca. E tua provisão, seja como um rio que nunca seca. Bendito seja o Senhor, que dá a riqueza. Que enriquece, e não acrescenta dor. Louvado seja o nome do Senhor. Que responde às nossas orações, com sua providência. Por meio dos salmos para a riqueza. Eu manifesto com confiança, e fé inabalável. Dinheiro inesperado, chegará à minha conta bancária. Em 24 horas, após realizar esta oração. Eu sou um imã, para a abundância divina. Estou pronto para receber, as bênçãos financeiras, que o universo tem reservado para mim. Eu atraio, dinheiro inesperado como um imã, para a minha conta bancária. Minha mente está aberta, para receber a abundância financeira, que o universo tem reservado para mim. Eu libero, qualquer resistência, que possa estar bloqueando, a chegada do dinheiro inesperado, em minha vida. Cada oração que faço, é um pedido direto ao universo. Para manifestar prosperidade, em minha vida. Estou alinhado, com a energia da riqueza, e da prosperidade. E isso se reflete, em minha conta bancária. Confio plenamente, no processo divino. Que trará dinheiro inesperado, para a minha vida, em 24 horas. Estou preparado, para receber, e administrar com sabedoria, a bênção financeira que está a caminho. O dinheiro inesperado, é uma manifestação natural, da minha conexão, com a fonte infinita de abundância. Minha fé, na providência divina, é inabalável. E isso atrai oportunidades financeiras para mim. Acredito profundamente, que mereço receber dinheiro inesperado, em minha vida. E isso se torna realidade. Meu coração, está cheio de gratidão antecipada. Pela chegada do dinheiro inesperado, em minha conta bancária. Cada palavra desta oração, é como uma semente plantada. Pronta para florescer, em forma de prosperidade. O universo, conspira a meu favor. Trazendo-me exatamente o que preciso, no momento certo. Eu confio, no fluxo natural da vida. E sei que o dinheiro inesperado, está a caminho. Estou aberto, e receptivo, a todas as formas pelas quais, a riqueza pode se manifestar em minha vida. Acredito firmemente, que a oração tem o poder de transformar, minha realidade financeira, em 24 horas. Cada palavra pronunciada nesta oração, é uma declaração de minha fé, na abundância divina. Minha mente está alinhada, com a prosperidade, e isso se reflete em todas as áreas, da minha vida. Estou totalmente seguro, de que o universo está trabalhando a meu favor. Trazendo-me o dinheiro inesperado, que tanto desejo. A riqueza, está fluindo em minha direção, neste exato momento. Preparando-se para preencher, minha conta bancária. Sou um imã, para oportunidades financeiras lucrativas. E o dinheiro inesperado, é apenas o começo. Meu coração, está cheio de expectativa positiva, pela chegada do dinheiro inesperado, em minha vida. Cada vez que repito esta oração, reforço minha conexão, com a fonte infinita de abundância. A energia da gratidão que emano, atrai ainda mais riqueza para minha vida. Incluindo o dinheiro inesperado. Estou em sintonia, com o ritmo do universo. Permitindo que a prosperidade, flua livremente para minha vida. Acredito firmemente, que mereço receber dinheiro inesperado, em minha vida. Como uma demonstração do amor divino. Minha fé na providência divina, é como uma luz brilhante. Que ilumina o caminho, para minha prosperidade financeira. Estou disposto a receber, a benção do dinheiro inesperado, em minha vida. Com os braços abertos, e o coração grato. Cada vez que visualizo, o dinheiro inesperado, chegando a minha conta bancária. Fortaleço sua manifestação, em minha realidade. Agradeço ao universo antecipadamente, pela generosidade que está prestes a se manifestar, em minha vida. Sob a forma de dinheiro inesperado. Ó Deus misericordioso, e generoso. Receba nossos decretos, e nossas palavras de fé, como uma doce melodia aos teus ouvidos. Sabemos, Senhor, que estiveste conosco, durante toda esta jornada de oração. Guiando-nos com tua luz divina, e sustentando-nos com tua graça incomparável. Ao proclamar nossos decretos, e afirmar nossa confiança na tua provisão. Sentimos tua presença poderosa, envolvendo-nos como um manto protetor. Sabemos, que cada palavra pronunciada, foi ouvida nos corredores celestiais. E cada intenção foi registrada, em teu livro de bênçãos. Agora, Senhor, ao encerrar esta poderosa oração persuasiva. Depositamos em tuas mãos, todas as nossas esperanças e expectativas. Confiamos em tua sabedoria soberana, para trazer à fruição cada promessa que fizemos. Que a tua vontade seja feita em nossas vidas, assim como é feita nos céus. Que cada passo que damos, em direção à nossa prosperidade, seja guiado por tua mão amorosa, e protetora. Que a fé que professamos hoje, se torne nossa realidade amanhã, enchendo nossos corações de gratidão, e louvor. Agradecemos-te, ó Deus, por ouvir nossas súplicas, e responder às nossas orações, de uma forma que só tu és capaz. Que o poder desta oração, ressoe em nossos corações, e mentes. Fortalecendo nossa fé, e renovando nossa esperança em ti. Ó amado Senhor, Criador dos céus, e da terra. Ouve-nos neste momento de súplica, e gratidão. Sabemos que és o provedor, de todas as coisas boas, e confiamos em tua infinita misericórdia, e generosidade. Hoje, reunimos-nos diante de ti, humildes e cheios de fé, para pedir a tua bênção especial, sobre as nossas vidas financeiras. Reconhecemos, Senhor, que és o dono de toda riqueza e prosperidade, e depositamos em ti, a nossa confiança. Neste momento, invocamos a tua promessa de provisão abundante, conforme está escrito na tua palavra sagrada. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Mateus, capítulo 7, versículo 7. Assim, confiantes na tua fidelidade, ousamos pedir a tua intervenção divina, em nossas vidas financeiras. Senhor, sabes das nossas necessidades, e anseios. Conheces cada detalhe das nossas vidas, inclusive as preocupações que nos afligem nesta hora. Por isso, depositamos diante de ti os nossos pedidos específicos. Confiantes de que tu os ouvirás, e responderás, de acordo com a tua vontade soberana. Pedimos, em especial, que envie sobre nós, uma bênção financeira inesperada. Que chegue até as nossas contas bancárias, em apenas 24 horas. Que este dinheiro, seja um sinal tangível do teu cuidado amoroso por nós. E que possamos usá-lo, não apenas para suprir as nossas necessidades. Mas também para abençoar aqueles, que estão ao nosso redor. Senhor, sabemos que não merecemos nada além da tua graça. E por isso recebemos esta bênção, com humildade, e gratidão. Prometemos usá-la com sabedoria, e generosidade. Reconhecendo sempre, a tua mão bondosa por trás de toda a nossa prosperidade. Que esta oração chegue até ti, como um suave perfume. E que a tua resposta venha rápida, e abundantemente sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos. Salmo 57 Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Porque a minha alma confia em ti. E a sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim, tudo executa. Ele enviará desde os céus. E me salvará do desprezo, daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia, e a sua verdade. A minha alma está entre leões. E eu estou entre aqueles que estão abrasados. Filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas. E a sua língua espada afiada. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus. Seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos. A minha alma está abatida. Cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram no meio dela. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei, e darei louvores. Desperta, glória minha. Despertai, saltério e arpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te, ei, Senhor, entre os povos. Eu te cantarei entre as nações. Pois a tua misericórdia é grande até aos céus. E a tua verdade até às nuvens. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus. E seja a tua glória sobre toda a terra. Salmo 92 Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade, e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério. Sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva. E quando florescerem, todos os que praticam a iniquidade. É que serão destruídos perpetuamente. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo, sobre os meus inimigos. E os meus ouvidos ouvirão o meu desejo, acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Salmo 128 Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás, e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera, aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira, a roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado, o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. E tu verás o bem de Jerusalém, em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Minha fé na providência divina, é como uma luz brilhante. Que ilumina o caminho, para a minha prosperidade financeira. Estou disposto a receber, a benção do dinheiro inesperado, em minha vida. Com os braços abertos, e o coração grato. Cada vez que visualizo, o dinheiro inesperado, chegando a minha conta bancária. Fortaleço sua manifestação, em minha realidade. Agradeço ao universo antecipadamente, pela generosidade que está prestes a se manifestar, em minha vida. Sob a forma de dinheiro inesperado. Ó Deus misericordioso, e generoso. Receba nossos decretos, e nossas palavras de fé, como uma doce melodia aos teus ouvidos. Sabemos Senhor, que estiveste conosco, durante toda esta jornada de oração. Guiando-nos com tua luz divina, e sustentando-nos com tua graça incomparável. Ao proclamar nossos decretos, e afirmar nossa confiança na tua provisão. Sentimos tua presença poderosa, envolvendo-nos como um manto protetor. Sabemos, que cada palavra pronunciada, foi ouvida nos corredores celestiais. E cada intenção foi registrada, em teu livro de bênçãos. Agora Senhor, ao encerrar esta poderosa oração persuasiva. Depositamos em tuas mãos, todas as nossas esperanças e expectativas. Confiamos em tua sabedoria soberana, para trazer à fruição cada promessa que fizemos. Que a tua vontade seja feita em nossas vidas, assim como é feita nos céus. Que cada passo que damos, em direção à nossa prosperidade, seja guiado por tua mão amorosa, e protetora. Que a fé que professamos hoje, se torne nossa realidade amanhã, enchendo nossos corações de gratidão, e louvor. Agradecemos-te, ó Deus. Por ouvir nossas súplicas, e responder às nossas orações, de uma forma que só tu és capaz. Que o poder desta oração, ressoe em nossos corações, e mentes. Fortalecendo nossa fé, e renovando nossa esperança em ti. Em teu nome sagrado, Senhor Deus eu oro, e honro o poderoso nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Abra os olhos. Respire profundamente. E agradeça a Deus, por este momento divino. Não se esqueça de deixar nos comentários. Dinheiro inesperado, chegará a sua conta bancária em 24 horas, após esta oração. Os salmos para a riqueza, manifestam abundância em minha vida. Amém. A sua ajuda é muito importante. Compartilhe este vídeo, com seus amigos e familiares. E não se esqueça. Se inscreva, deixe seu like, e ative o sino de notificações. Assim, você não perde os próximos vídeos. E ajuda a nossa oração, a chegar a mais pessoas. Gratidão.